O selecionado, o Jô, está fora do jogo de hoje, lembrando que o Santos já cedeu a Avenida Romero para a FIFA, para a Copa do Mundo, pois vai jogar na Arena Pantanal e vai receber... 1 milhão e 200 mil reais, quando o Flamengo joga no Morumbi, enquanto o Cristiúma vai jogar em São Bernardo no campo. Vamos saber como estão as coisas na Arena Corinthians, primeiro eu vou te chamar o seu espívolo. Jogue de camisio por aqui também, no Taquerão, viu rapaz? Jogue de camisio por aqui, no Taquerão. Jogue de camisio por aqui, no Taquerão. Vubre do artigo do artigo, no Taquerão. Pronto. Vamos ter para o outroessions mais... Vubre do artigo do artigo do canais. Vubre do artigo do artigo do artigo do arquivo do artigo do artigo do artigo do artigo. Vubre do artigo do artigo do artigo. Obrigado.